Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Pig, faz tempo, um tempasso que eu não trago ela aqui no canal. E dessa vez eu trouxe um vídeo incrível com uma build incrível pra vocês, que é a build do Red Pop Pig, tá bom? De eu tentar explodir a cabeça dos caras com um poderzinho dela, porque a Pig ela tem dois poderes. O poder de ficar agachada, que ela fica stealth sem rastro nenhum, então eu posso dar cash nos caras chegarem sem os caras saberem que eu tô chegando. E tem outro poder dele que é a Trap, quando eu bote a Trap em um survival, o cara fica com a Trap e vai poder tirar a Trap. Mas caso alguém ligue o gerador, a Trap ativa e o cara tem um tempo pra poder conseguir tirar ela, senão ele morre. E foi exatamente isso que eu fiz nessa partida, eu foquei em uma build em que eu conseguisse explodir a cabeça desse cara, em que eu conseguisse fazer com que ele não conseguisse tirar a Trap e morresse, né, pra Trap. E mano, vocês vão ver, ficou incrível esse build. Eu troquei com essa build, que é a buildzinha que eu falei pra vocês. Eu troquei um perkzinho ali, eu botei um Hexter de Silk, meu Deus, esse perk, que foi a magia pra essas partidas, esse perk foi incrível. E essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancho um survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros mínimo por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survival diferente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de lead points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Save the Breath of the Last, que a cada hit que eu dou, eu consigo um stack, num total de 8 stacks. E a cada stack que eu vou ganhando, eu vou poder recarregar mais rápido a minha arma. A stack é um acumulativo, ela serve pra você, pra exercer bem a função do perk, tá ligado? Quanto mais stack você tiver, melhor esse perk vai exercer a função, entendeu? No caso aqui, é eu poder recarregar mais rápido depois que eu dou um hit a alguém, tá ligado? Mas caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks. Então tem quem não é na obsessão, e quem é na obsessão pra poder recarregar mais rápido e conseguir chases muito mais rápidos do que seria. Aqui eu vou com o Rex detour de si, o Rex, pra quem não sabe, quando o perk tá escrito assim, Rex no início, é porque ele é um totem. Um totem feitiçado, que caso o cara destrua esse totem, o feitiço do perk acaba, o perk se torna inútil. Mas caso não achem esse totem, né, fica GG. Esse totem é o seguinte, esse perk é o seguinte, quando eu dou um hit a um salvável, ele fica completamente cego. Ele não consegue ver nada, quando eu engancho alguém ele não consegue ver. Ele não consegue ver as caixas da Pig, tá ligado? Ele não consegue ver quando Deus jogou alguém no chão. Então, eu tô usando ele justamente pra os caras não poderem ver a caixa, não saber onde tá. E eu consegui cabeças com esse, então é bem interessante. E aqui eu vou com o Brutal Strange, sem mais enrolações, eu posso chutar geradores e quebrar paletes mais rápido, 20% mais rápido, fechou? Aqui eu vou com o Tempered Timer, que aqui é o seguinte, gente. Esse addon, sem mais nem menos, faz com que a trap, o tempo da trap seja menor. Então o cara morre mais rápido, ele tem menos tempo pra poder achar a caixa certa, tá ligado? Pra primeira partida eu vou aqui com o Digsaw Sketch, tá bom? Que basicamente faz com que tenha uma caixa a mais. O padrão são 5 caixas, e uma dessas é a certa. Esse addon faz com que tenham 6 caixas, tá ligado? Então é bem interessante. E o cara, menos chance de acertar a caixa, tá ligado? E pra segunda partida eu vou com o Crate of Gears, porque acabou... Aquele addon, esse addon, esse primeiro que eu expliquei, ele acabou, então eu tive que usar esse na segunda partida. Que é completamente incrível também. Quando eu vou botar a trap no cara, eu boto ela mais rápido, mas isso é meio inútil. E eu tô usando ele porque o cara, quando ele tá tentando tirar a chave, ele tem uma barrinha que carrega igual a do gerador, só que bem mais rápido, óbvio. E tem esse kill check, essa barrinha, ela é mais devagar. Esse addon faz com que ela fique mais devagar, então é mais difícil ele tirar a trap, né? Então na segunda partida eu fui com essa, que funcionou super bem também. E pra finalizar eu vou botar o Digsaw Piece, tá bom? Que é o mapa do The Game. Ele funciona super bem porque ele é bom pra esconder totem. E ele é bom porque tem várias caixas espalhadas pelo mapa. E uma pode estar no primeiro andalto, pode estar no segundo, então é muito mais difícil eles acharem. E as caixas são bem mais espalhadas pelo mapa, então é bem interessante, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá, bora lá, velho. Com a nossa piqueirinha, o totem nasceu até aqui num lugar meio merda. Mas a vida tem dessas, né, mano? Espero que não ache, mas se achar azar na próxima nós tenta. Enfim, poderia ter nascido um lagazinho melhor. Caso alguém for fazer um loop ali em mim, o cara vai acabar vendo o totem. Mas é a vida, né, velho? Ok, geralmente nasce no gerador aqui, porque é o do banheiro. Geralmente tem gente aqui. Tá, tem gente ali em cima, na verdade, ok. Tem que ver onde é que sobe aqui. Porque esse mapa me buga também. Até hoje, jogam nesse mapa há anos. E até hoje esse mapa me buga. Eu não sei onde é que tem as escadas direito. É uma bosta, velho. Porque às vezes, tipo, é pra ter uma escada ali, mas não tem. Aí tem que dar mó voltão pra chegar no gerador, tá ligado? É uma bosta, velho. Vamos tentar chegar sem eles verem a gente. Vamos ver se a gente pega um lugar bom aqui pra chegar sem eles verem, velho. Ok, tá, conseguimos aqui. A gente consegue um hate na certa, velho. Às vezes até um catch, vamos ver. Yes! Ainda era obsessão, velho. Que delícia! Que delícia, velho. Perfeito, mano. Mas profetizei a jogada, hein. Profetizei a jogada agora, mano. E agora eu perdi o cara, velho. Não faz ideia de onde ele tá, mano. Ah, eu esqueci de botar a trap nela. Acabou que eu esqueci, mano. Mas aqui, não tem problema não, vai. Não tem problema nenhum. Bora lá, vai. Ok, eu vou voltar aqui, mano. Porque eles vão acabar o gerador. Não quero que eles acabem. Beleza, btei ela aqui. Qualquer um que eu for agora não vai ser obsessão. Então tá bem safe, velho. Será que a gente consegue essa parede aqui já? Nice! Ainda conseguimos um hit, velho. Que perfeito, mano. Beleza, velho. Três pessoas sem aura. Sem aura nenhuma. Que delícia. Eu não vou nem estar com aquele gerador. Porque eu vou querer que acabem. Que acabem, tá ligado? Ah, mas é a Jane, velho. Que bosta. A gente que vou pra cá? Ok, ela me viu, né? Ela me viu, né? Boa. Eu vou derrubar ela porque foi ela que eu achei, né? Acabou que a ironia do destino foi nela. Eu não vou nem enganchar. Eu só vou derrubar ela. E vou botar a trap, tá ligado? Ok, vamos ver se a gente consegue botar a trap. E ela é a única que não tava bagulhada. Vamos, bota, 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 bota. Bom, botamos, botamos. Nice. Agora é só ligar lá. Vou pegar ela, whatever. Vamos pegar ela, velho. Ela pode ter DS, provavelmente. Não tem não, ok. Então já são duas enganchadas aqui. Espero que ela não se mate, velho. Será que ela não se mate? Ok. Ai, acabaram o gerador. É isso, é isso. É isso que eu queria, mano. Nice. Perfeito, velho. Por isso que eu não tô usando o pop. Eu falei, pô, eu quero que o cara acabe o gerador. Pra que eu vou usar o pop, né? Não é muito ruim, não. Mas pra agora eu não quero usar o pop. Eu não quero voltar nem o gerador, velho. O cara provavelmente desceu por aqui. Se ele acabou ali em cima e eu não vi ninguém. Ok, já salvou a mina lá. E ela não tá vendo as caixas porque ela tá sob efeito de cegueira. Tá todo mundo sob efeito de cegueira. Derrite já nos quatro. Só vou voltar aqui, velho. Ok, vira, mano. Vico pra cá e volto aqui, ó. Nossa, nice, Dead Hard, velho. Eu peguei ele no reflexo, na verdade. Porque se eu tivesse, tipo, não tido no reflexo, eu teria esperado o Dead Hard, tá ligado? Foi very nice. Eu consertar o Dead Hard, que era pro cara ter caído exausto ali, mano. Foi perfeito, velho. Mas ok. Nada de aí pra você, migue. Nada de aí. Beleza? Eu vou botar uma trapzinha nele aqui já. Porque já podem entrar em algum outro gerador. Então, minha mãe, explodiu a coisa ali. Deve ter sido o gerador. Vamos ver. Não, explodiu na caixa. Ela achou uma caixa. Eu não sei como que ela achou. Foi na cagada mesmo que ela achou. Não tem outra explicação, mas ok. E não era aquela caixa, pelo visto. Beleza. Tá, não vi ninguém no barbecue. Ok. Preocupante, preocupante. Tá todo mundo aqui por perto. Até entrar no armário, acredito que não tenha entrado. Ah, tem uma mina aqui em cima. Eu acho que é a mina que tá até na... Ah, tá indo pra strap. Eu vou pegar ela aqui, ó. Fico, vim pra cá e vou voltar aqui. Beleza. Vou deixar ela só no chão, porque eu não quero matar ela. Até porque ela é obsessão. Eu quero minhas stacks. E eu quero que ela morra na trap. Vamos ver se a gente consegue matá-la na trap. Explodir uma cabeça, velho. Olha a ninhazinha aqui, ó. Hello, ninhazinha. Tudo bom? Olha pra cima. Não tem erro, não tem erro. Só fica meio surdo, mas aí passa rápido. Ficou pra cá? Olha o cara tá aqui tirando a trap, ó. Vou pular aqui e não vou deixar, não. Beleza. Derrubar ele também. Ganha tempo, ganha tempo, né, velho. Agora sai dele e vamos lá na linha, mano. Aí, aí... Terminaram, terminaram. Nice. Calma, mas cadê ela? What? Ela ficou aqui, velho? Beleza. Feitamos ela. Beleza. Agora eu também vou botar a trap nela, vai. Eu também vou botar a trapzinha nela. Pena que eu não peguei ela antes. Triste vida. Mas a vida tem dessa, né, velho. Tá todo mundo no chão agora que eu me toquei, velho. Beleza. Ok. Eu vou pegar esse cara aqui, então. Ah, ele healou ela, ok. Então eu vou na mina que salvou ele. Que é que não tá machucada. Espero que não esteja seguindo o cara. Espero de verdade que... Ah, eu tô seguindo ele, velho. Cadê a mina? Cadê a mina, velho? Ah, ok, 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 ok. Nossa, ela veio pra cá. Eu nem ouvi nada, nem vi nada. Hello. Aqui eu consigo, Hit. Beleza. Quatro stackzinhas já. Fizinho que eu vou pra lá e vou quebrar aqui, ó. Ela vai vir aqui por trás de mim. Beleza, aqui ela caiu. E ele mesmo, meu irmão. Dead hard? Dead hard? Mais. Nela eu não vou botar a trap ainda. Botar um pouquinho depois. Tem um cara com a trap ativa, o outro tá no chão. E a trap dele também tá ativa, né. Eu não tô nem rilando ele, velho. O que é estranho não tá nem rilando. Era pra tá rilando. Ah, porque eles não tão vendo, é verdade. Ele não sabe onde a mina tá, velho. A mina tá lagunizando e ele não faz a ideia. Porque eles não tão vendo nada, tá ligado? Que delícia, velho. Que delícia, mano. Ele não sabe onde eu enganchei essa mina também. Não sabe que aquela mina tá lá no chão. E eu vou deixar ela lá no chão, velho. Não sei como é que ela não quitou ainda. Que delícia. Pô, player de respeito. Não quitou. Não quitou. Teve a paciência, mano. Ah, rilaram ela ali agora. Ok, então eu sei que eles tão pra cá. Tá meio perdido. Não sabe onde é que eles poderiam voltar. Vem pra cá, Dead hard. Ok. Vou deixar ele no chão também, porque ele tá com a trap ativa. Beleza, já salvaram a mina lá. Podiam ligar algum gerador, mas a partida tá muito dominada. Não sei se eles vão ligar algum gerador. Quem é que foi salva? Eu não lembro agora. Acho que foi a Yui que foi salva, né? É, foi a Yui que foi salva, velho. Eu vou derrubar ela, então. E vou pegar a Nia. Ah, tinha Dead hard. Nem lembrava. Eu tenho que derrubar ela bem rápido. Ok. E o cara tá com a trap. Eu quero ver quem é que ele vai relar, velho. Eu quero ver quem é que ele vai relar, mano. Meu Deus do céu, velho. Que delícia, mano. Ok, Niazinha. Vai lá. Segunda dela. E eu vou botar uma trap na Yui aqui também. Why not? Why not, né, velho? Ele não consegue tirar a trap. Olha isso, mano. Se ele morresse, seria incrível, não seria? Se ele morresse, seria incrível. A Nia até se matou, velho. A Nia se matou, mano. Não aguentou a pressão, velho. Será que o cara vai morrer, mano? Ele morreu, ele morreu. Ele morreu mesmo, velho. Que delícia. Que delícia. O cara não, né? Foi a Jenny. A Jenny. A Jenny morreu, velho. Muito bom. Ela não pode healar ninguém, porque ela tinha que tentar tirar a trap. E morreu. Não conseguiu. Não conseguiu achar a cara. Não conseguiu fazer nada. E eu acabei com a partida. Sempre precisava enganchar todo mundo, velho. Que delícia, mano. Mano, funcionou perfeitamente a build. Funcionou exatamente como eu queria essa build aqui. Exatamente como eu queria funcionou, velho. Que perfeito, mano. Vamos ver se agora na próxima a gente consegue explodir uma ou duas cabeças. Vamos ver se a gente consegue, mano. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Já agachamos aqui já que o Nortapito. Nortapito. Agora ela vai tentar pegar os caras no stealth igual na outra. Conseguimos dar um catchzão bolado. Vamos ver se tem alguém por aqui já. Ele tem mesmo. Olha que delícia, mano. Ah, droga. E se ele estivesse pro outro lado, talvez desce, mano. Deu pra ele me ver rapidão, tá ligado? Que tristeza, velho. Se eu estivesse com o Nortadão lá de agachar e levantar mais rápido, daria bom, tá ligado? Ok, meu totem tá no lugar até que interessante, velho. Ah, achei que ele ia ficar aqui. Ele só saiu correndo mesmo. Ok. Ok, ok, ok. Vamos ver se a gente consegue essa parte aqui já. Porque ela é muito boa. É importante a gente conseguir, velho. Beleza, perfeito. É isso. Nice. Acabaram o gerador já, velho. Meu Deus, é muito rápido, mano. Tá doido, filho. Eu vou correr lá porque tá todo mundo lá, então. Pro bagulho ter acabado tão rápido assim, tá geral pra cá, velho. Achei geral pra cá, mano. Vamos ver. Tá, tem gente aqui embaixo já, ok. Explodiram o gerador. Será que eles saíram? Não, tem gente aqui ainda, ok. Hello! Tá todo mundo aqui, ó. A obsessão é quem? Eu não sei quem é a obsessão. Eu acho que era o Duarte. Eu não vou no Duarte então, não, velho. Vou correr atrás desse Quentin aqui mesmo, mano. Beleza. Perfeito. Tem duas pessoas já cegas, já. Aqui ele deve ter Led Hard. Tem, tem, ok. Eu não vou botar trap nele agora, não. Porque ainda não tem nenhum gerador muito avançado, então eu não vou perder meu tempo agora botando trap. Até porque eu quero deixar geral cego primeiro, mas ok. Vamos lá, vai. Essa aqui vai ser um pouquinho mais acirrada. Porque a outra teve o início perfeito, então eu consegui dominar muito bem a partida, tá ligado? Essa aqui foi um bom início até, mas não foi igual o outro. Então vai ser mais acirrada com certeza essa aqui. Vou agachar aqui, eu já vi o rastro aqui, então eles devem estar no estirador pra cá. Pior que tá mesmo, cara. Vou fingir que eu vou abrir o armário. Yep, tava aqui mesmo. Será que ela é a obsessão? Eu não faço ideia. Ela tinha a redonda, a Jane. Ah, ela é a obsessão, ok. Quero só conseguir a Palette. Eu vou sair dela. Será que ela vai atacar? Não, não atacou não, ok. Vamos no Duarte porque ela é a obsessão. Achei que ele ia pular de volta, mas não pulou. Só correndo reto mesmo. Ele tomaria o hit, então, se eu soubesse que ele ia fazer isso. Por isso mesmo que eu achei que ele não ia fazer, porque ali ele tomaria o hit, mas ok. Só vou correndo pra cá aqui, tem uma Palette muito boa. Tenta ver se eu consigo aqui, vai. Tenta ser meio imprevisível e vir por aqui. Fico pra cá e vou voltar aqui. Nossa, quase conseguimos o hit, vai. Eu vou muito quase. Meu Deus do céu, velho. Aqui. Quero muito dar um hit nele pra poder ele deixar ali esse água também, tá ligado? Ok. Pra onde é que ele tá indo? Tá, aqui tem duas Palettes muito boas, velho. Eu tenho que ver... Eu tenho que ver dele sair daqui, na verdade. Ah, ele saiu mesmo daqui, ok. Fico pra cá e vou voltar aqui. Nossa, não pegou isso nele. Meu Deus do céu, velho. Ok, vai. Vim pra cá e eu vou correr pra cá. Será que ele vai dar a volta? Ou ele vai só pular? Só pulou mesmo, né? Ok. E eu ouvi um gerador pra cá, velho. Sendo muito feito, mano. Deixa eu ver. Gerador por aqui. Fica aqui pra baixo. Aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Tá bem avançadinho já pro meu gosto, velho. Ok. Esse Jake já tá bagulhado, né? Eu lembro de ter batido nele, eu bati nele. Já tá bagulhado. Beleza. Eu não vou nele, não. Eu não vou nele, não. Eu vou voltar pra cá, porque eu ouvi que o Dodge tava por aqui. Pode ser que ele pudesse vir pra esse gerador, mas não veio, não. Bom que ele não viu meu totem lá. Ele já tirou aquela parte, então provavelmente não vão destruir meu totem. A não ser que procurem, né? Mas se passar por lá, acho que não vão, não. Acredito eu. Ok. Acabaram mais um gerador, beleza. Beleza, bora. Ah, o Coraco correu pra cá. Achei que ele não correu pra cá, não. Achei que ele ia pro outro lado, mas ele veio pra cá pra subir, ó. Pode crer. Tô ouvindo, ele tá aqui na minha esquerda. Ah, mas é obsessão. Que triste, velho. Que tristeza, mano. Ficou pra cá, eu vou vim pra cá. Ok, eu vou dar um hitzinho nela só. Pra deixar ela cega também, beleza. Não estamos derrubando ninguém por enquanto, mas vamos derrubar. Relaxa. Tá, definitivamente tem alguém pra cá. Definitivamente, velho. Tá, eu fingi que eu vou abrir o armário. Opa! Tudo bom, amiguinho? Beleza. Saúde do armário, porque eu nem tinha chegado perto do outro armário e já saí saindo, porque ele achou que eu ia abrir, tá ligado? Deu bom, deu bom. Esse beijo é interessante. Tá, aqui ele vai cair, velho. Ainda mais que ele não foi pra janela ali. Eu não sei se ele tem ideia de rage. Na primeira vez ele não usou, não. Mas enfim, consegui me bater bem antes. Vou botar a trapzinha nele aqui, ó. E vou naquele Jake, porque... É, eu vi. Beleza, amiguinho. Not today, not today. Nossa senhora, eu tomei até um susto, velho. Ah, destruíram o meu totem. Que triste, eles acharam, velho. Ok, ok. Ele ativou a trap de duas pessoas agora fazendo esse gerador. Que delícia, mano. Eu vou meter eles aqui no basement agora. Perfect, perfect, mano. Ok. Ela destruiu o meu totem, mas não tem tanto problema, não. Ainda dá pra matar ele na trap de buenas. Mas com o totem é, tipo, muito mais fácil. Olha, ele tá aqui em cima. Tô ouvindo. Tá aqui na... Tá subindo aqui, ó. Vou meter ele lá no basement também, não, cara. Eu nem sabia, não, velho. Ah, não vou meter no basement, não. Ah, acho que eu vou assim. Eu não sei se eu vou. Vou? Ah, não vou, não. Uma preguiça, velho. Uma preguiça. Eu quero enganchar e sair logo daqui, velho. Beleza, deixa alguém por aqui, mano. O cara correu pra cá. Ele tá agachado em algum lugar, gente. Nice. É isso, meu irmão. Beleza, amiguinho. Vem pra cá, vem pra cá, velho. Quero botar a trap nele também, porque tem geradores muito avançados por agora, velho. Ok, salvou o cara de lá. Metei a trapzinha nele. Tava com oito stacks agora. Metei a trapzinha nele, velho. Demoramos pra começar a derrubar, mas quando começamos também, né, velho. Naturei, naturei. Preferi administrar mais a partida do que experimente focar em alguém derrubar, tá ligado? Consegui muita palha de boa. Depois sim eu fui pra derrubar os caras. Ok, eu já vi o Jake aqui, eu vou derrubar ele. Mas se bem que... Parece do nada, pra ele não ter chance de fazer nada, tá ligado? Eu vou correr pra cá agora. Pra ver se ele fica na palha. Não ficou não, ok. Será que ele vai correr? Eu acredito que sim, mas eu vou tentar bater. Ah, não, não. Ele só tava tacando mesmo. Ok. Agora eu vou derrubar ele e deixar... Não, não, acho que eu não vou derrubar. Ah, eu vou derrubar ele sim, vai. Só que eu não vou enganchar ele não. Só vou deixar ele no chão mesmo, tá ligado? Ficou pra cá, eu vou... Ah, ele não ficou ali não, ok. Só que ele caiu, não tem nem palha por aqui. Não sei que tem uma aqui, mas eu não sei não. Ah, não tem palha aqui, beleza. Agora vamos correr lá no gancho de volta, porque obviamente vão estar salvando, né? É a lógica da vida. É a lógica da vida, mano. Tá salvando ele. Não tão? Caramba, ué. Por que que não vão salvar ele? Por que que não salvariam ele? Ele falou, ah, esse duete aí é muito ruim, não vou salvar não. Coitado do cara, velho. Tá, ele tá indo salvar sim. Espero que salve, vai, salve. Tem um cara por aqui, velho. Tem um rastro aqui, ah, oi. Tudo bom, amiguinha? Tudo bom? Ok, quebrou. Fica, eu vou pra cá. E aí eu volto. Ip. Sabia que ela ia ficar ali, era bem óbvio. Ela ficou meio leandinho, tá ligado? Ok. Aqui é a hitzão nela. Vamos ver se a gente consegue derrubar ela até, velho. Será que ela vai salvar o cara? Provavelmente vai salvar e trocar o gancho com ele. Ip, que delícia. Ah, esse, velho. Se eu pudesse fazer um gerador, eu fazia, mano. Viu pra você, velho? Se eu pudesse fazer um gerador, eu não vou botar a treva dela agora, não. Vou esperar um pouquinho. Até porque a primeira dela, eu vou botar na segunda, tá ligado? O cara só vai correndo pra cá. Tá correndo aqui dentro. Entrou no armário, coitado, velho. Ele provavelmente tem DS, esse cara. Provavelmente. Mas se não tiver, eu vou tacar ele no chão. Eu não quero que ele morra. Até porque ele foi pro gancho direto. Pro struggle direto, eu não gosto disso. E também porque eu quero matar ele na trap. Tem muitos motivos pra não matar ele. Ok, esse Jake tá aqui até agora, coitado, velho. A trap... Ah, a mina se matou ali no gancho. Meu Deus do céu. A lenda, né, velho? A lenda. Vamos pegar o Jake, então. Vai, vamos pegar o Jake, velho. É a vida. It's life, mano. O cara não veio rilar ninguém, velho. A lenda viva, né, mano? Beleza, mano. Será que a gente vai ver ele no barbecue ou alguma coisa? Não faço ideia, velho. Espero que ele rile o Dwight, que eu acho que o do Dwight tá ativo, a trap. O do Jake também tá, na verdade, velho. Vamos ver. Tá, o Dwight, eu não quero pegar ele, velho. O Dwight tá ali, eu não quero pegar ele. Eu não quero matar ele agora, tá ligado? Tá, eu tô ouvindo o cara correndo. Tô ouvindo muito ele correndo. Ele tá aqui em cima. Yep. Perfect. Agora eu espero que ele rile o Dwight. Beleza? É isso. Deixa os dois se recomporem agora, mano. Vamos tacar uma trap nele. Aquele último que sobrou. Ainda bem que eu não botei trap na outra lá. Que aí ela se matou direto, velho. Ok, tem um cara com a trap aí que ele tem que correr pra desativar essa pêndula. Senão ele tá ferrado, mano. Ok, esse cara aqui já morreu. O cara tá lá na trap, velho. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir, mano? Não faço ideia. Vamos deixar ele. Vamos deixar ele na trap, velho. O outro, eu não sei se ele vai estar em virador ou se ele vai estar tentando tirar a trap também. Eu não faço ideia. A trap tá bem longe. Ele tá numa trap que tá bem longe. Se não for aquela, GG, tá ligado? Tá, eu vou dar um tirador aqui então. Why not, né, velho? Why not, mano? A Hatch já sei onde tá. Tá aqui, beleza. Hello, Dwightzinho. Será que é ele que tá com a trap ativa? Eu acho que não é ele, não. Eu acho que é o Jake que tá com a trap ativa. Eu não sei se o Jake eu acabei de matar. Não lembro agora, pra ser sincero. Deixa eu ver se esse cara aqui... Eu não lembro quem é o Dwight, velho. Não, acho que ele não tá com a trap ativa, não. Ele não tá com a trap ativa. Eu vou atrás dele. Não é a trap dele que tá ativa, velho. Porque ele não tá piscando, não tá fazendo barulho nenhum. É a do cara lá mesmo. Ah, what? What the fuck, velho? O cara é uma lenda, mano. É do outro mesmo, é do outro mesmo, velho. Só que eu vou deixar esse Dwight... Só que esse Dwight já morre, né, velho? Esse Dwight já morre, mano. Calma aí. Esse Dwight já... Calma. Tá, 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 tá. Eu tenho um plano. Arreve a plana, arreve a plana, velho. Eu sei onde tá a Hatch, velho. Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. E aí, então, fechando ela, a única opção dele vai ser tentar atirar a trap. Eu acho que não tá tempo, porque ele tá muito tempo com a trap, velho. Tipo, há muito tempo mesmo. Ok, fecha aqui, ó. Nice. O que ele vai fazer agora? Ele vai ter que ir pra trap, velho. Eu vou patrulhar as traps ao invés de patrulhar a porta, tá ligado? Se eu achar ele na trap, GG. Se ele morrer, melhor ainda. Aqui ele não tá... Morreu. Morreu. Explodiu a cabecinha. Na to day, na. Na to day. Muito bom, velho. O cara não teve chance. Não teve chance de fazer nada, velho. Não tinha como ele achar, mano. Muito bom. De verdade, velho. Que faixa de dias incríveis, né, mano? Reportado por jogar games. Meu Deus do céu. Muito bom, velho. Achei o cara ia me xingar, velho. Vou dar GG pra ele, vai. Não, já deu GG. Vou dar WP pra eles. Então, tá aí, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho. Nas duas partidas, conseguimos duas partidas incríveis. Funcionou muito bem. A primeira funcionou melhor ainda por causa do totem, mas essa aí não deixou de ser uma partida incrível também. Consegui explodir cabeça e tal. O meu objetivo principal é conseguir nas duas. Tô muito feliz de vir ali com essas partidas. Espero realmente que eu tenha divertido vocês aí, tá bom? Espero que eu tenha tirado um sorrisinho de vocês, que eu fico muito feliz com isso. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.